Oi, amores! Hoje eu vou ensinar a vocês como eu faço para conservar pimenta. Aqui a minha pimenta pode durar em torno de seis meses ou até mais, dependendo da região aí, ó. Pimenta fresquinha, simples de fazer. Quem me ensinou foi minha avó, minha mãe e até hoje seguimos a sequência de como é que faz. Bom, gente, eu começo colocando a pimenta aqui nessa panela com água. Nessa panela com água eu coloco um pouquinho de vinagre para matar as bactérias, vinagre com álcool e um pouquinho de detergente. Sempre que você for fazer isso, coloque em uma luva, porque a pimenta ela arde muito e às vezes entra aqui na unha e aí quando você pensa que não esquece, passa no olho e arde bastante. Então, use a luva para não arder, para não passar a mão no olho, não é isso? Lava bem. Minha pimenta está fresca. Tô lavando aqui com vinagre e detergente. Um pouquinho só de cada coisa. Ó, essa pimenta é pimenta malaguetinha, que se chama, né, aqui, malaguetinha. Deixar ela um pouquinho de molho. Deixar ela um pouquinho aqui para ir o álcool ir matando as bactérias. Espere em torno de uns 10 minutinhos. Agora, vou escorrer essa água. Vou lavar a pimenta com água corrente e limpa. Após lavar, separo ela aqui. Vou passar água nessa panela que eu usei para enxaguar. Vou lavar ela bem direitinho. E vou agora retirar esse estalinho aqui, ó. Tenho que tirar esse estalinho pimenta por pimenta. Tirar de tudo. E aí E aí E aí E aí Tira o estalo com cuidado Olha como ela sai Deixa eu ver se foca Se inscreva no canal Pronto, gente, finalizei Tirei todos os talinhos Olha como fica bonitinho Agora eu vou lavar novamente Tem que lavar bem a pimenta Fica bagacinho Tirei todos os talinhos Agora eu coloco aqui no papel toalha Para ela ir secando bem Tem que secar bastante A pimenta Antes de fazer o preparo dela Aqui, gente Troquei o papel Para poder ela ir secando Tem que deixar ela secar bem Enquanto isso Vou pegar o sal E colocar aqui dentro Cobrir todo o fundo da garrafa com sal E agora eu coloco um pouquinho De cominho Óleo Coloca bastante óleo E vou colocar até o meio Aí se precisar de mais Depois que eu colocar as pimentas Aí eu boto Aí agora eu vou pegando as pimentas E vou colocando aqui na garrafa E aí E aí E aí E aí E aí E aí Prontinho, gente. Agora sacudo pro sal pegar na pimenta toda. Prontinho. Amanhã já posso utilizar. Tá vendo? Peguei uma garrafinha de água e conservei minha pimenta. Isso aqui pode durar até seis meses ou mais, depende aí da região onde você mora. Muito obrigada por assistir o meu vídeo. Que Deus abençoe cada um de vocês. Se inscreva e dá o like aí, viu? Beijos, amores. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.